Olá, boa noite. Segunda-feira, 14 de julho de 2014. Monitoramento por câmeras em Aracaju vai ser ampliado em diferentes pontos da cidade. Regras mais rígidas da justiça eleitoral geram prejuízo para gráficas que produzem material de campanha. Veja ainda, descubra como o descarte correto do lixo pode significar economia na sua conta de energia. E mais, jovens atletas sergipanos se preparam para brigar por uma vaga na seleção brasileira de tênis de mesa. Destaques do Conexão APRP, que está começando agora. Agora são 6 horas e 30 minutos. Polícia está de olhos abertos 24 horas por dia nas áreas monitoradas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública. Para ampliar essa cobertura, 35 novas câmeras estão sendo instaladas por meio de diferentes ações do poder público e da iniciativa privada. Quem precisa frequentar o centro ou diversos pontos da capital sergipana já percebeu as câmeras de monitoramento de segurança. O trabalho é desenvolvido pelo Centro Integrado de Operações Especiais, CIOSP. E a partir de agora, o órgão terá o reforço de mais câmeras. A nova aparelhagem foi doada pela Federação do Comércio de Sergipe. A FEComércio nos cedeu mais 10 câmeras. Dessas, elencamos alguns pontos, possíveis rotas de fugas. Assim, pediu o secretário de Segurança Pública. E com essas câmeras, nós vamos agora trabalhar para tentar instalar nesses pontos onde a gente elencamos. Atualmente, o monitoramento do CIOSP é feito por 59 câmeras em bairros como 13 de Julho, Siqueira Campos, Atalaia e na região do centro da capital, onde ficam as lojas. O reforço na segurança é bom para consumidores e comerciantes. Com as câmeras, claro que ele é bem importante para que os meliantes, eles se fiquem mesmo retraídos, né? Então, que isso vai ajudar muito para o logista, para o cliente, para todos. Outro reforço no monitoramento foi deixado pela FIFA. As seis câmeras instaladas nos arredores do Batistão, durante o treinamento da Grécia, serão reaproveitadas. O objetivo é instalar os aparelhos nos próximos três meses. O governo federal também vai dar uma colaboração. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça, vai implantar 19 câmeras em áreas com alto índice de consumo de entorpecentes e prostituição. A exemplo da orla da Praia da Atalaia. O crime, ele migra. Quando a gente começa a ter vigilância num local, eles migram de um lado para outro. De forma que, se for necessário, a gente vai passando essas câmeras de um ponto para outro. Por exemplo, agora fomos solicitados para que coloquemos uma câmara ali próximo da Avenida Oceânica, onde tem um ponto ali de tráfico, de uso de prostituição, enfim, para poder fazer esse monitoramento. Ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Suquita, e o seu ex-secretário de Finanças, José Divaldo dos Santos, acusados de desvio de verbas de educação, já estão soltos desde ontem. A liberdade provisória foi concedida pelo juiz Carlos Rebello, da 9ª Vara Federal de Segipe. Suquita e o ex-secretário de Finanças ficaram presos por 40 dias. De acordo com o advogado de defesa, Manuel Cacho, a prisão dos acusados foi considerada desnecessária, já que eles não representam uma ameaça às investigações policiais. Rigor na legislação eleitoral está modificando a propaganda política. Uma dessas mudanças é sentida pelas gráficas que produzem material de campanha, como adesivos e santinhos. Com regras mais rígidas, a expectativa é que haja uma queda nas vendas durante uma das épocas mais rentáveis para o setor. Nos próximos dois meses, o brasileiro vai acompanhar a campanha eleitoral. E para levar a mensagem ao eleitor, candidatos e coligações recorrem às gráficas e empresas de comunicação visual para confecções de materiais, como panfletos, santinhos e adesivos. Mas, por conta das restrições da justiça eleitoral, a procura teve uma queda nos últimos anos. E a perspectiva de crescimento é de apenas 40% até outubro. Hoje já não se tem uma crescima, como se tinha antigamente, de mais de 100% no volume de produção. Mas a gente mesmo assim espera que nesse período a quantidade de impressos para a área política ela venha a tornar a gráfica um pouco mais produtiva. Ao contrário das gráficas, as empresas de plotagem e comunicação visual têm esperança de aumento de produção. Esta firma possui nove funcionários e a meta é contratar mais 20 durante o processo de campanha eleitoral para ajudar na confecção de materiais. Quanto às regras que mudaram da eleição, então a perspectiva é maior para adesivo, para praguinha, para banners, para galhardete, que isso na eleição vai poder. A seguir, Estatuto da Criança e do Adolescente completa 24 anos. A gente volta em instantes. 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 A CIDADE NO BRASIL